Gente, esse fim de semana em Rio Preto foi realizado um dos maiores eventos esportivos da cidade. É a segunda edição e uma das principais atrações, é o ponto alto desse evento que estimula a prática esportiva. É uma corrida noturna muito legal e muito bem organizada. Dá uma olhada. Pra começar bem o dia, que tal uma caminhada? O tempo contribuiu e o público foi chegando aos poucos. Mas para aqueles que não desgrudam do animal de estimação, uma caminhada é ainda melhor. Muitos estavam em busca de lazer. Outros queriam saber qual o limite do próprio corpo e competir. Nas provas de ciclismo contra relógio, foi emoção do começo ao fim. Foram várias as atrações ao longo do dia, que reuniram milhares de pessoas. As crianças também fizeram bonito na Corrida Kids. E ao final da maratona, uma massagem cai bem. Porque eu vou ter relácio. Este é o segundo ano que o evento é realizado por uma cooperativa de médicos da cidade. A intenção é mais que valorizar o esporte, promover a saúde. Nós temos hoje aqui a nossa medicina preventiva, fazendo orientações quanto à prevenção de doenças. Nós temos atividades o dia inteiro. A responsabilidade de disseminar essa cultura de esporte, lazer e saúde para toda a população. As aulas de axé e zumba atraíram a mulherada. E o evento mais esperado deste dia, dedicado à saúde, é a Corrida Noturna. Foram mais de 1.500 inscritos entre 5 e 10 quilômetros de percurso, que vão colocar de vez a Avenida Juscelino Kubitschek como ponto de prática esportiva na cidade. Todos os eventos e durante a semana, pelo menos duas vezes por semana. Primeiro porque faz bem para a saúde. E segundo porque a gente está reunido, uma amizade aqui é muito grande. Quase chegando aos 70, Sebastião está esbanjando disposição. Aproveito a oportunidade para dar uma carreirinha no meio desse povo aí. E na hora da largada, foi aquela emoção. Atletas especiais à frente. E logo em seguida, o pelotão da geral também segue em ritmo acelerado. Somado a um show de fogos de artifício, para motivar ainda mais quem já estava com energia de sobra por estar ali. O SBT Interior, claro, esteve presente no evento. E aqui é um evento que aproxima a marca do telespectador, não só do telespectador, mas também do mercado decisor e dos formadores de opinião de São José do Rio Preto e região. Corredores de 5 e 10 quilômetros seguiram juntos. Percorreram toda a extensão da Avenida JK e alguns deles parte da Badiba City. Minutos depois, os primeiros colocados já começavam a aparecer. Alguns exaustos, outros mais inteiros, mas todos imensamente satisfeitos pelo resultado positivo em conseguir completar a prova. A sensação de estar vivo, muito boa. Era a primeira vez. Eu fui até o final com muita garra. É muito boa. É demais. Quantos horas? Eu fui até o final com certeza.